E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje, além do dia, tá lindo, maravilhoso, eu tô me preparando aqui pra uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é viajar. Olha o jeito que tá o céuzão hoje, meus amigos. Não, hoje o dia tá lindo, mano. Dá até pra colocar aquela música do MC Pose, tá ligado? O dia tá lindo, clima ensolarado. Só faltou a cervejinha e o churrasco, hein, rapaziada? Eu sei que é assim, mano. Hoje eu tô indo me preparar aqui pra viajar, aliás, eu tô indo viajar, né? Eu ainda não vou revelar o destino pra vocês, porque eu tô aguardando aqui meus amigos chegarem pra ir junto comigo. E, tipo assim, já chegou gente aqui, né? O Wesley e o Mendola chegaram aqui. Ó, já tá até a malinha ali, ó, do Wesley e a minha, né? Mochilinha, porque vai ser uma viagem rápida, aonde a gente vai de porcheta, mano. Tipo, eu tava um pouco assim, meio sei lá, sabe? Um pouco meio com receio de viajar com o Porsche. Só que daí eu pensei, mano, naquela teoria. Se comprou, parceiro, não é pra deixar guardado em casa, não. Quer que a Lisa compra uma peruca. Vamos usar esse negócio, vamos viajar de Porsche pananeira, sem dó nem piedade. O carro tá aqui, ó, carregando, tá dando uma carguinha na bateria pra dar um auxílio no consumo aí da viagem, né? Porque vocês sabem que a Porsche, ela é um carro híbrido, aonde tem o motor aí, a gasolina e elétrico também. Então, ele acaba economizando bastante quando tá se usando, assim, eletricidade e motor e gasolina ao mesmo tempo. Eu sei que é assim, a gente tá se preparando aqui e eu quero dar um aviso pra vocês. Eu tô filmando esse vídeo aqui agora do meu iPhone 13 Pro. E eu tô fazendo um sorteio pra vocês, aonde você pode ganhar um iPhone 13 Pro, igual o meu, junto com um Apple Watch, igual o meu também. Ou então, o valor desse kit Apple aí, que equivale a R$ 7.500, além de mais R$ 500 em dinheiro que vão ser sorteados aí pra quem estiver participando. Pra participar, é muito simples. Basta você ir no link, que tá na descrição desse vídeo aqui, adquirir aí a sua cota. Cada cota custa só R$ 0,25, isso mesmo. Por exemplo, se você pegar 100 cotas, você vai pagar R$ 25, mas tem uma promoção que você pegando aí 100 cotas, você vai ter R$ 5 de desconto. Então, vai sair por R$ 20, sem números, pra você poder concorrer a esse kitzão brabo, ou até receber esse dinheiro, caso você não queira um kit desse. Mas eu recomendo, velho. Pega o kit, porque, mano, esse kitzinho aqui, depois que você tá com um iPhone desse e um reloginho desse, meus amigos, mano, é muito bom. É muito top. Vocês não têm ideia. Tipo, eu curto demais e eu não abro mão desse kit por nada, mano. Eu gosto muito desse kit meu aqui. Então, por isso, tá sendo feito aí esse sorteio pra vocês, beleza? Nesse momento aqui agora, eu preciso terminar de me preparar. Ô, Jack, o que você tá querendo aí? Ó, gente, quem não conhece? Meio difícil, né? Aquele mais famoso que eu. Esse aqui é meu cachorro. Chama Jack Daniel. Senta. Obrigado, cara. Você... Nossa, muito obediente, né? Ó, 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 ó. Senta, Jack. Senta. Jack. Jack. Você tá me fazendo passar vergonha. Cara, você quer comer? Você quer comer? Então, senta. Senta. Quer comer? Senta. Quer comer? Senta aí. Ó, rapaziada, eu não tô valendo nada, mano. Eu não tô valendo nada. Cara, era pra você sentar. Você deveria sentar. Senta, Jack. Então, dá pato aqui. Ih, rapaziada. Ô, Jack, o que tá acontecendo com você? Mano, esse cachorro tá estressando. Tô atrasado. Dá a pata aqui. Ai, meninão. Ai, meninão. Né? Depois de me tesourar um monte, você me deu a pata. Cara, ele não tem nem vergonha, rapaziada. É complicado, viu? Complicado mesmo, mano? Esfregando a cara no carro. E a vontade era levar ele junto, mano. Mas, infelizmente, não dá. Porque a gente vai ficar num hotel e eu tenho medo de sair e acabar deixando o Jack sozinho, sabe? Tipo, em hotel ou coisa do tipo, assim. E alguém, de repente, fazer alguma maldade com ele. Ou até mesmo roubar esse doguinho lindo, né? Quem não queria uma fera dessas aqui, ó? Vamos passear, Jack? Quer ir viajar comigo, ó? Hã? Tá vendo, rapaziada? Ele conversa comigo, praticamente. Esse cachorro é incrível, mano. Ele é incrível. Bom, o negócio é o seguinte. Deixa eu perguntar aqui para os meus pais. Você acha que dá para ficar aí um dia sem mim? Vocês vão ter saudade? Você acha? Hã? Ih, o pai não fica com saudade, ó? Fica nada. Ô, louco. Agora que tá aí com o cabelo, tá todo, todo, né? Opa. Olha lá, rapaziada. Dá o cabelo do pai aqui, ó. Tá só que cresce, hein? O cabelo do Michael Jackson. O que que é esse aí que você tá fazendo? Escolhido no olho do Jack. Por que que nós dá esse colírio para ele mesmo? Para lubrificar, né? Lubrificar porque ele tem o olho grande. E seco. E seco. Cara, esse cachorro é uma novela, né? Dá mais trabalho que uma criança. Não dá problema na vista dele. É. Jack, Jack. Ô, mãe. Você tá toda dona de casa aí? Tô. Olha isso, só. Você tá estudando a máquina? Hã? Será que eu vou colocar tudo isso dentro dessa máquina? Qual a máquina? Isso daqui. Isso aí é uma máquina de lavar louça? Sim. Aham. Deve caber, não cabe? Será? Ah, tem que caber, né, mãe? Será que cabe? Meu Deus. Tem 50 copos aqui. Ixi, tem coisa aí, hein? Tem chica. Essa casa aí pra você. Tinha que servir pra alguma coisa, né, mãe? Precisa ter uma grande cozinha aí pra ter bastante trabalho, né? Aham. Você acha que cabe sim, porque olha o tamanho desse troço. Ainda tem a parte de baixo ali. Não, porque eu já enchi. Ixi. Ó o prato. E agora? Então, tem que se virar nos 30 aqui. Ah, mas você vai conseguir sim. Vamos ver, o que você acha? Ah, eu acho que você consegue, hein. Esse copo. Consegue sim, pô. Já é um copo. Aí, ó. Minha mãe tá aqui, rapaziada. Mãe. Oi. Tô me preparando aqui, tá? Já vou me despedindo de você. Mas vai ser uma viagem bem rápida. Eu volto em um dia. Se Deus quiser. Em um dia eu tô de volta já. Tá. Beleza? Então, tu cuida da casa e do Jack. Porque o Jack tá muito bagunceiro. Peguei ele no Fraga lá no começo do vídeo, já cheirando pra mijar no pneu do carro. É traíra, né, Jack? É complicado esse cachorro, cara. Complicado. Mas vai com Deus. Deus abençoe a sua viagem. Amém. Divirta-se. Amém. Ô, Jack. Você cuida da casa, hein. Olha que segurança que temos aqui. Um Rottweiler praticamente, né, rapaziada? Quer comer? Olha lá. É simples, né? Pra driblar esse Rottweiler é só oferecer comida. Vamos descer aqui na salinha de gravação nova da casa aqui da minha mãe. Porque temos dois integrantes aqui já da viagem nos aguardando pra gente sair. Que é o Wesley Coveiro. Coveiro? E aí, né? Não, Coveiro, toda viagem vem cabulosa. Coveiro tá junto. Aguarde. Mas o Mendola nunca foi numa comigo, hein, Mendola? Ou já foi? Não sei. Acho que hoje vai ser a primeira. Vai ser a primeira? Não vai, não? Eu acho que vai ser a primeira. Eu não fui, nunca viajou com o Mendola. Não, é verdade. Você nunca viajou com o Mendola? Eu tô preocupado com o Coveiro aqui. O Coveiro aqui, normalmente, ele não vai embora sem trazer terra de fora. E hoje vai ser uma viagem, vai ser uma viagem rápida, porém... Preocupado. Vai ser... Ele não viaja sem trazer o quê de fora, mano? Não, o Coveiro aqui, ele sempre traz uma terrinha, né? O problema do Wesley, sabe o que é o problema? Tipo assim, ele sai, mano, e aí ele toma umas cajibrina. E o apelido dele já diz tudo, Coveiro. É Coveiro porque ele trabalha num crematório e tal. Ele mexe com um plano... É funerário? Funerário. Funerário. Ah, eu achei que ele mexia... E às vezes, mano, às vezes ele acaba se... Como se diz, se empolgando e oferece plano para os outros, velho. Ah, você não vai fazer isso lá, né, mano? Por favor. Por favor, faça, né? Não, só com vergonha, por Deus, se não existe. Tem que passar também no dinheiro, né? Tem que trabalhar, né, Wesley? Tem que trabalhar, pô. Tem que trabalhar. Cara, a hora que o Wesley vê que tem alguém tropicando mais que o normal ali, que tá nas últimas, ele já vai lá. Falou, então, você já... Ele sempre pergunta, você já possui plano funerário? Parece a morte chegando em alguém, na verdade, né? É pesado. Cara... Vamos conversar a respeito. Vamos conversar sobre isso aí, né? Os caras já começaram a pensar em negócios. Tudo é questão de negócio. Bom, o importante é trabalhar para estar bem, né, velho? Tá, com certeza. Porque, poxa, esse padrãozinho de vida aí, de vocês aí, se não trabalhar, tá fudido, né, mano? É, mas caro. É, tá ferrado, mano. A conta não fecha. Ó, tá faltando só um integrante aqui. Vamos no tripulante. A gente vai buscar ele pela orelha ou a gente espera ele? Ah, acho que vamos ter que buscar, velho. Vamos buscar pela orelha? Eu acho isso. Tá de certeza. Porque assim, ó... Então, ele vai aparecer no próximo vídeo, porque hoje tá declarada aqui a viagem. Não vou revelar para onde a gente tá indo, né? Segredo. A galera vai ter que acompanhar aí nos próximos vídeos aí, para onde que a gente tá indo. Então, vocês dois aí, tá pronto? Beleza, então, mano. Então, essa é a hora, rapaziada. Já veio aqui se despedir. Eu achei que ele ia junto. Não, cara, eu queria levar ele junto, mas é complicado, viu? É, melhor ele ficar. Depois a gente sai para algum lugar, sei lá, acontece alguma coisa, né? Acontece alguma coisa que esse cara aqui, velho... É o nosso pão de guarda, né? É uma fera, né? Tipo, olha lá, olha que fera, rapaziada. Ele vai onde esfrega a mão nele, ele vai lá, abre a boca. Esse cachorro é uma lenda. Ele é uma lenda. Bom, o negócio é o seguinte. Vamos sair daqui, então. Vamos começar essa viagem aqui. No próximo vídeo, eu revelo para vocês para onde a gente tá indo. Vocês vão acompanhando. Deixa o like aí. Me segue lá no Instagram também. Eu ando postando muita coisa por lá. E partiu para mais uma viagem. Eu indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui!